Eu fui influenciada por status de pessoas, via os status das pessoas e fiquei comparando minha vida com a vida das pessoas. Então, às vezes, né? Ah, eu não tô assistindo uma série, não tô perdendo meu tempo, não tô maratonando, né? Mas ali tá no status, né? Assim, vamos voltar assim um pouquinho mais assim na nossa... como que é? No nosso tempo? Não, não pode falar isso. Quando a gente era assim, quando a gente tinha com a nossa mãe no consultório, o que a gente amava fazer? É revista. É. Porque eu olhava aquelas casas de revista. Eu sou muito jovem, gente. Até fazer bonequinha na revista, fazer bigodinho. Mas a gente ficava assim, aí tava lá, casa de fulano de tal. Aí você olhava assim, na minha casa, não tem isso. Mas hoje em dia tem isso na palma da mão. A todo momento. A todo momento a gente tá sendo, de certa forma, influenciada. É um status, é um story, é uma série, é um vídeo. Então se a gente não tomar cuidado, aquilo acaba entrando dentro da gente e a gente fica ali naquela comparação. E vai se diminuindo, vai... Às vezes colocando culpa nos pais. Ah, mas por que que fulano tem e eu não tenho? Às vezes fala até... Eu vi na televisão isso e isso. Mas é a realidade. Foge da realidade. É. E no status também, a pessoa só vai colocar coisas legais. Uma foto de quando ela tá bonita, ela tá arrumada. Vê se ela vai colocar uma foto de quando ela tá toda descabelada, ela tá toda feia. Não, né? Então não é bem a realidade, digamos assim, né? É. É, e a gente observa que esse boom aí dos streams, das redes sociais, dos stories, dos status, nada mais é do que uma estratégia, né? Pra esse final dos tempos. Por quê? Porque hoje em dia as pessoas, elas deixam, por exemplo, de estar entre amigos, de estar entre famílias, entre família, pra ficar dentro de um quarto maratonando uma série que vai trazer pra ela um conteúdo ruim. Quando não é séries, por exemplo, é jogos online, é... os influencers. Então, assim, tudo tem uma estratégia por trás do que a gente tá vendo hoje. Aí veio a pandemia. E o que as pessoas ficaram fazendo dentro de casa? Consumindo conteúdos. Consumindo conteúdos. Maratonando esses conteúdos que não fazem bem. E tá aí uma oportunidade agora de você trazer algo que é bom pro seu cotidiano. Seja através das suas escolhas, seja da série Tagen, seja através aqui do canal da Força Jovem, seja através do Univê. É... começa a limpar a sua mente, né? Porque a gente sempre fala aqui dos malefícios, das coisas e tal, mas... Existe uma parte que só a pessoa pode fazer, que é tomar uma atitude em relação àquilo que ela assiste. Tomar uma atitude em relação a que o mundo tá tentando fazer com ela ou influenciá-la. Então, começa a tomar uma atitude, né? Já aproveita essa semana e toma uma atitude. Elimina aquilo que, por exemplo, não tá te fazendo bem, aquilo que você assiste que não é legal pra você. De repente, não é uma série, mas é um canal no YouTube que não te agrega em nada. Você fica ali assistindo aquele canal, você fica dando views, você fica dando dinheiro pra essa pessoa no YouTube. E ele só xinga, só fala palavrão, só fala coisa que não deve. Você tá ali se alimentando daquilo porque você acha engraçadinho, porque você ri por um momentinho. Ou porque também já acostumou, que a gente tava falando um pouquinho antes de começar, a gente tava aqui comentando. E às vezes a gente começa a assistir algo que, assim, não tem malícia, não tem nada assim de nocivo. E a gente cria aquele hábito de assistir aquilo. Daqui a pouco, quando muda a temporada, ou quando começa a mudar as coisas, aí a coisa começa a ficar diferente. É, começa assim, levinho pra conquistar, né? Pra conquistar. E a hora que a pessoa vê, tipo assim, ela já tá ali há tanto tempo assistindo aquilo, que ela, ah, mas eu já tô habituada a assistir. Isso não vai me influenciar, não vai me fazer mal. Só que tá fazendo e a pessoa tá ali, não tá percebendo, assim. Mas se ela parar e fazer uma análise, pera lá, depois que eu passei a assistir isso, eu mudei esses comportamentos, essas atitudes mudaram. Então, aquilo acabou afetando a vida dela. É, e a gente, reforçando o que a Ju já tinha falado e a gente já apontou aqui, a gente acaba se tornando aquilo que a gente vê, aquilo que a gente consome, né? Como falamos, nós somos a média de cinco pessoas que a gente convive. E isso quer dizer do que eu assisto, de quem eu sigo nas redes sociais, né? Porque, às vezes, é como falava, você não gosta muito de série, não gosta muito de filme, mas ama ficar numa rede social ali. Você tem vários influencers que você segue e eles estão ali pra poder te influenciar a algo que eles, às vezes, estão ganhando pra fazer aquilo. Às vezes, não. Eles estão ganhando algo ali pra influenciar você a querer aquilo que eles querem, aquilo que eles estão oferecendo, né? Que, às vezes, nem é de boa qualidade, eles nem estão felizes com aquilo, mas eles fazem porque é um trabalho, né? Então, tudo tem que ser cuidado. Hoje em dia, seja os influencers, seja as séries, sejam os filmes, eles têm tentado até tirar um pouco disso, dessa questão do mundo ideal, né? Daquela família perfeita, o pai com a mãe, não. Pode ver, a maioria das séries, os filmes, os pais são separados. Ou a mãe, ela mora junto com uma outra mulher, outra pessoa ali do mesmo sexo. Então, eles têm tentado implementar isso pra dizer que o que você tem vivido, o que você, às vezes, está passando dentro de casa, seja as brigas, seja essa desestrutura familiar, é normal. É normal você ter depressão, é normal você ter crise de ansiedade, é tudo muito normal. Então, eles acabam também tirando essa questão de, ah, uma vida perfeita, de você ter uma família bem estruturada, de você ter... Porque não é normal você ter essa desestrutura, é normal você beber pra esquecer os problemas, é tudo muito normal. Porque é dessa forma que o diabo, ele trabalha pra que a gente venha se contentar com aquilo que a gente tem vivido e a gente não haja a nossa fé, a gente não busca uma mudança, né? Então, você também tem que vigiar nesse ponto, o que você tem consumido, será que eles estão querendo... Até a questão dos influencers mesmo, eles estão querendo mostrar que é normal você ter uma vida triste, vazia? Então, tá na hora de olhar, se afastar disso, né? As redes sociais influenciando ao imediatismo também, né? Porque hoje em dia ninguém mais quer pegar a Bíblia, né? Ler, fazer uma meditação, porque ali a rede social parece que tá treinando o nosso cérebro a fazer coisas automáticas, tipo coisas rápidas, querer coisas rápidas. Então, tudo que dá um pouco mais de trabalho, então a nossa mente já tá treinada, não, isso aqui dá trabalho, então deixa pra depois. Vamos fazer o que não vai nos dar trabalho, então a gente tem que tomar cuidado, porque ali também tem uma mensagem que tá sendo mandada pro nosso cérebro de quê? De facilidade, e a gente tá treinando o nosso cérebro pra facilidade, quanto mais tempo a gente fica ali, só rolando, né? Na rede social.